Aí! Salve, amigo do Samba, quando se desce o que se torna a canção, salve o palácio do Samba, que nos reivindicou a enviação, que nasce da trama inteira, os atendimentos de derrubar o lugar. E o risco do Samba, servido nos pés do chão, país que se torna a canção, salve o palácio do Samba, que nos reivindicou a canção, que nos reivindicou a canção, salve o palácio do Samba, que nos reivindicou a canção, salve o palácio do Samba, Amém! 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 Amém!